Essa daqui, a gente vai pedir para as irmãs Márcia e Regina Fugal cantarem junto com a gente. Essa música é uma música muito famosa de Crescate. Hideki no rei. Eu não adorava, eu sei que é que eu não quero. É um fantástico, mas quem eu me apaixei e que eu amo e que eu não espero. Não vou deixar nada, eu sei que eu conheço e que eu amo. Eu não adorava, eu sei que eu não quero. Mas sem ter de uma vez, nos vemos, mas o mesmo tempo, não é a momento que você não deu. Então, vamos aos meus amigos, Amém. Que isso é o meu caminho E isso é o meu caminho Que a vida não precisa E a minha vida Que a vida não precisa Então, o meu coração Se você quiser E agora Amém.